Eu sou Elias Bastos e você está no meu canal Eletronic Draw, a marca chinesa Aroma Music lança no mercado A bateria eletrônica Aroma TDX21 e aqui no canal você confere a análise A bateria eletrônica Aroma TDX21 vem equipada com rack em alumínio, tendo 4 pés de apoio, o que garante maior estabilidade ao solo Peds em mesh head, trazendo maior sensibilidade ao toque do que os pads tradicionais de borracha Pedal controlador de chimbal, pad de bumbo frontal, pads de prato em dual zone A caixa tem som de centro e borracha, possibilitando o som de handshot Seu módulo traz possibilidades de configurações, tendo um total de 144 sons 25 kits de bateria e 43 pre-along Você pode modificar qualquer um dos sons do kit de bateria ou criar seu próprio kit usando sons integrados Função de gravação para que você possa gravar seus próprios ritmos com as faixas de apoio integradas O metrômono integrado inclui 10 sons diferentes selecionáveis, incluindo sinos, chocalhos, palmas, entre outros 12 ritmos diferentes de semínimas a variações de semicolcheas e várias opções de acentuação para diferentes fórmulas de compasso O módulo traz em suas conexões a entrada auxiliar P2 estéreo para você se conectar ao seu iPod, celular, MP3 e similares Entrada P2 estéreo para fúne de ouvido Saída Out P10 para se conectar a uma mesa de som ou amplificador Saída USB MIDI para se conectar a programas de gravação E VSTs como Adjective Drum 2 e EZ Dromer, entre outros Curte o vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações E até o próximo vídeo